Convido para vir ao palco o Daniel Lírio, da Frônios. Bom dia pessoal, tudo bem? Acredito que todos estejam ouvindo. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui representando a Frônios. Sou engenheiro de aplicação, estou há quatro anos já na empresa. E a Frônios é uma empresa familiar, já com uma fundação desde 1945, então já atuando no mercado, tanto com unidade de carregadores de baterias para a área de logística hoje, e unidade de solda também, hoje as principais montadoras de automóveis do país utilizam máquinas de solda da Frônios. E com o solar, desde a década de 90 lá na Europa, é uma empresa austríaca, toda a produção é feita lá. E a gente tem um know-how muito grande com soluções de energias renováveis para o mundo, no Brasil desde 2012. Então, quando surgiu a resolução Daniel 482, a Frônios já teve os seus primeiros sistemas instalados junto com a resolução. O foco dessa apresentação, num tema desse de armazenamento, como está sendo falado aqui, é falar do novo inversor híbrido Frônios Gen24 Plus. Ele é um inversor on-grid com bateria, eu não gosto muito desse termo híbrido, porque híbrido pode ser qualquer coisa. Então, ele é um on-grid com baterias. É um inversor que tem todas as tecnologias já integradas de Frônios, de automação, otimização para assombreamento e o oversize de 50%, que vai ser cada vez mais interessante para sistemas de armazenamento, para você ter mais disponibilidade fotovoltaica, seja para armazenar energia ou até mesmo para usar no modo PVPoint que eu vou comentar com vocês. Bom, para o Brasil, no primeiro momento, a gente está trazendo a versão monofásica e bifásica do equipamento de 3 a 6 kW, com duas MPPTs e a entrada de bateria, tornando esse inversor do tipo on-grid com bateria. Já existe uma versão trifásica lá na Europa, que a gente pode trazer para o Brasil de acordo com a demanda. Então, é um mercado que no Brasil está caminhando agora, está começando agora devido, até como o colega falou, a portaria do Inmetro tendo sido publicada em março desse ano. Então, a gente está caminhando para aumentar o nosso portfólio aqui no Brasil para sistemas de armazenamento. Bom, já falando da portaria do Inmetro, que foi publicada em março, a gente tem algumas topologias diferentes para inversores do tipo on-grid com baterias. Uma delas é do tipo três portas, ou seja, você vai ter sempre ali a entrada fotovoltaica, a entrada para bateria e essa terceira porta, a parte CA do inversor, comumente falando do tipo on-grid que a gente já conhece, você vai ter o módulo de desconexão de rede. Uma chave de desconexão, o famoso QTA para geradores, quem conhece um quadro de transferência automática, para garantir que quando ele entrar no modo de backup, o modo de falha do equipamento, não será injetada nenhuma energia na rede. Então, esse tipo de topologia a gente atende, que é o tipo três portas, e ilustrando agora, num diagrama aqui mais comercial para a gente, a gente tem ali a primeira porta como entrada fotovoltaica, a entrada das baterias e a porta CA alimentando todo o quadro da instalação. Por isso que nesse caso, nesse modo full backup que a gente chama, a chave de desconexão é um elemento fundamental para garantir que você não vai injetar energia na rede. Essa chave, inclusive, na portaria do Emeto tem lá uns requisitos dela, de testes, de ensaios, e todos os fabricantes agora, para conseguir homologar o sistema híbrido, vai precisar, junto aos laboratórios, ter também essa chave sendo enviada, ou o laboratório já vai ter uma chave, a gente está discutindo isso tudo, para garantir que o equipamento não vai injetar energia na rede. E aqui seria o fluxo dele, o fotovoltaico alimentando as baterias, para poder armazenar, para o uso noturno, etc., para qualquer tipo de backup. Esse backup é um backup automático, você pode estar viajando, a chave vai abrir, vai ter lá um relé de falta de fase, contatores, para garantir que você não vai injetar energia na rede. Porém, a Fronis, ela vislumbrou também o elemento aqui da quarta porta no equipamento. Então, a própria portaria traz também uma outra figura, que você tem as três portas já conhecidas pela gente, então a gente tem entrada fotovoltaica, entrada para a bateria como porta 2, a porta 3 aqui seria o seu circuito principal da instalação, e você teria aqui um circuito independente, uma saída independente, para fazer o uso do backup, sem necessidade de baterias e de chave de transferência. A gente vai ver por que agora. Então, nesse modo PIVPoint, que é até o título aqui da apresentação, para a gente explorar um pouco, é um modo de backup, cuja a utilização da bateria é opcional. Então, você pode ou não ter uso de bateria, basta ter a disponibilidade fotovoltaica, em caso de falha na rede, a geração fotovoltaica vai suprir energia para o PIVPoint. Então, esse PIVPoint tem ali alguns limites, o limite de 3 kW, aqui a gente ilustra, a gente abre aqui o nosso inversor para mostrar justamente essas quatro portas do equipamento. Então, a gente tem a entrada fotovoltaica, a entrada da bateria, e aqui a gente tem a entrada, a porta 3, vamos dizer assim, que seria a saída normal da instalação, que você vai precisar da chave de desconexão, e dentro do inversor ele vai formar essa rede, como porta 4 PIVPoint, para cargas prioritárias que você vai definir na sua instalação. Aqui seria uma ilustração desse terminal do tipo vago no equipamento, para fazer esse acionamento de cargas de até 3 kW. Existe até uma, eu estava comentando com alguém ontem aqui à noite, de partida de motor, que a gente exige ali uma potência maior por um momento rápido de partida, ele atinge 4.1 numa partida de uma bomba, por exemplo, se precisar. E aí você não tem a necessidade aqui da chave de transferência, por ser uma saída independente. Bom, 3 kW, às vezes a gente pensa assim, pô, é pouco, é muito para uma residência, a gente conseguiria contemplar aí algumas cargas, até com o ar-condicionado, o pessoal sempre pergunta, acabou a energia lá em casa, está sol, está calor, quero ligar o ar-condicionado. Você conseguiria videogame, micro-ondas, televisor, a fonte aqui da Semiga, a gente encontra facilmente a média de consumo dos principais aparelhos, vou ficar na frente aqui, residenciais, você conseguiria contemplar dentro do PIVPoint. Então, assim, é um perfil de consumidor que a gente tem explorado bastante, principalmente em restaurantes, tem saído muito esse tipo de solução. Por quê? Na hora do almoço, ali, meio-dia, que ele tem uma disponibilidade fotovoltaica muito grande, ele não pode ficar sem energia para emitir uma nota para o cliente, deixar a maquininha de cartão dele carregada e tal. Então, ele conseguiria ter, através do PIVPoint, essa solução de um backup sem precisar de bateria. A gente sabe que as baterias ainda têm um custo considerável no projeto, dependendo da aplicação que você vai ter. Então, a gente consegue já oferecer para o cliente hoje uma experiência dele utilizar o equipamento híbrido, não tendo a necessidade inicial de comprar uma bateria, devido, talvez, ao alto custo, por enquanto, que ainda existe. A gente entende que em dois, três a cinco anos, esse custo vai diminuir bastante. Assim como o fotovoltaico, há cinco, seis anos atrás, custava cinco vezes o que é hoje, a gente entende que também as baterias vão passar por esse processo de redução no seu custo. No comissionamento do equipamento, através do aplicativo Solar Start, você escolhe o modo que ele vai operar. Então, é importante deixar isso claro. Quando você configurar o equipamento, você vai escolher se ele vai operar no modo PIVPoint, para ter essa saída independente, sem necessidade de chave de transferência para a rede, ou se ele vai operar no modo automático dele, que seria o Full Backup. Então, você faz esse tipo de escolha. Assim, até como o Alexandre da Goodwill falou, a gente, via firmware, tem tido algumas senhas também para bloqueio, porque é um equipamento que já está sendo comercializado no Brasil. Desde janeiro, a gente já fez a homologação dele com o Emetro antigo, a Portaria 4, do tipo on-grid, porque ele não deixa de ser um inversor on-grid puramente. E esse modo de bateria, para o cliente não ter esse risco de sair instalando por aí, injetar isso na rede, ter uma dor de cabeça muito grande, a gente vai recertificar o produto com a portaria nova, agora, que saiu em março, mas ele já consegue hoje operar no modo PIVPoint. O modo Full Backup tem ali uma senha no aplicativo que só o suporte técnico consegue enviar. Então, é uma forma também de a gente se prevenir contra algum tipo de problema com as companhias elétricas. Bom, terminando aqui a apresentação, para ser breve, a Frones, ela detém aqui no Brasil de um suporte técnico nacional, um programa de rede credenciada de instaladores, o FSP, que é o Frones Solution Partner, são empresas de campo que podem fazer o reparo dos equipamentos, então, a gente hoje tem a opção no pós-vendas, tanto de enviar o equipamento para a Frones, em São Bernardo do Campo, São Paulo, que a gente está situado hoje, ou o cliente, ele vai no site lá, pelo CEP da instalação, ele já encontra o parceiro mais próximo para fazer esse atendimento em campo, otimizando o tempo que o inversor ficaria parado por algum motivo, e otimização de custo, deslocamento, tudo isso. Nossa garantia hoje dos inversores GEN24, como eu comentei, é de 10 anos, então, é uma garantia nova, era há 7 anos a garantia da Frones, para os inversores de até 10 kW, agora é uma garantia de 10 anos, desde abril desse ano. Nossos contatos, suporte, atendimento, a gente está com o balcão lá em cima, no G2, então, depois do momento, a Edcoff, está o nosso gerente comercial, Alexandre, o Davi, nosso engenheiro de aplicação também, para tirar dúvida, conversar com vocês, e não deixe de passar lá também, para retirar um brinde lá bacana, que a Frones trouxe para vocês também. Meu, muito obrigado mais uma vez, e até daqui a pouco aí no painel. Obrigado. 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 Obrigado.